Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer dicas pra você começar ou pra você melhorar no TFT, o Team Fight Tactics, o novo modo do League of Legends. Eu venho jogando bastante, como já falei num outro vídeo que saiu aqui no canal, muita gente vem me pedindo dicas do que fazer, de como jogar, o que buildar, como se posicionar e o que fazer com o ouro e etc, etc, etc. Eu postei um no Twitter lá pra galera mandar sugestões, dicas que eles têm e eu vou trazer tudo aqui pra esse vídeo. Vai ser meio que uma gameplay, mas vai ser mais eu tentando explicar e mostrando algumas coisas pra vocês, beleza? Então, já se inscreve no canal, deixa o like se você gosta do TFT, já compartilha aí com seus amigos e bora que bora que o vídeo tá só começando. Bom, pra começar eu quero mostrar essa imagem pra vocês, que é uma imagem que eu estou usando, ela está em português, quem fez foi o Dead Cat. E ela é uma colinha, tá, que todo mundo tá usando, por quê? É muito difícil decorar o que item que faz o que e etc, tudo bem que a maioria eu já decorei, mas é muito complicado. E essa tabelinha, o que que tem nela? Aqui em cima tem o número de campeões que pode vir, a porcentagem que pode vir em cada level do seu personagem. Então, level 1, tier 1, level 2, vem mais tier 1, level 3, vem tier 1, tier 2 e tier 3 e assim vai, beleza? No level, aí quando já é level 9, vem 10% de tier 5 e etc. Aqui também tem todos os combos, né, nobre, os campeões, vacinato, os campeões e assim vai, e principalmente os itens. Então, tá aqui ó, se você juntar um bastão com uma espátula, faz a Yumi, que é o usuário também, é feiticeiro. Se você juntar um bastão com armadura, faz um solare e assim vai. Então tem muitas coisas explicando pra vocês utilizarem. Eu vou deixar o link dessa tabela e de mais algumas que eu tenho aí, que são mais separadas, se vocês gostarem, na descrição, tá bom? Então você pode usar com uma cola, deixar aberto no segundo monitor, ou se você tiver só um, dar um alt tab na hora do jogo rapidamente ali pra você ver o que faz cada item, pra você ter uma noção, né, também, pra poder jogar melhor, beleza? Outra dúvida básica de todo mundo é quais combos são melhores. Isso é muito difícil de responder, porque tá tendo muito patch, muita atualização, mas eu vou responder o que tá dando mais certo, que eu vejo que a galera que mais estuda o jogo tá funcionando. O combo mais forte do momento, que é o que dá mais certo, é selvagem, então você faz quatro selvagens pra ter o bônus. Geralmente você vai pegar o NAR, a Warwick, a Nidalee e a ARI, possivelmente. Você vai fazer feiticeiro, um caçadinho, possivelmente com um caçadinho, a ARI já vai ter, né? A Aurélio e um sol também, ou você pode tirar o caçadinho, colocar a Lulu e etc. Vai fazer metamorfo, porque você vai ter a Nidalee, vai ter o NAR, e aí você vai pegar uma Shivana, então você vai ter três pra ter o bônus de metamorfo, e dragão, você vai pegar a Aurélio e um sol e a Shivana pra ter os dois bônus. Esse bônus e essa composição, por enquanto, é uma das composições mais fortes que eu vejo todo mundo utilizar. São adaptações de você usar selvagem, com dragão, com metamorfo, com feiticeiro. Algumas pessoas mudam um pouco do feiticeiro pro Iordo e assim vai, mas essa tá sendo a composição mais forte. Outras composições no momento que eu acho muito boas são nobre, tanto quando você tiver só três ou seis nobres, eu acho muito legal. Glacial. Glacial, uma dica que eu dou é não passem de quatro glaciais. Acho que seis glaciais não tá bacana, quatro glaciais é o que há, e dois glaciais, que pra mim são Ash e Sejuani, são os dois melhores glaciais, assim, disparados. Façam eles, que eles são muito bons, tá? E também o bônus de pistoleiro, muito legal, tá? Se você fizer quatro pistoleiros, é muito legal, porque você ataca todos os alvos. Então uma Tristana de Guinsoo com alguma outra coisa, com quatro pistoleiros ela é bem forte. E também o Ranger, né, que é o patrulheiro em português, tá aí. Se você fizer os quatro patrulheiros, eles são muito fortes. Dá pra você combar com um nobre, dá pra ter fantasma, então são os principais combos que eu gosto também. Eu vou deixar na descrição alguns combos que eu gosto de fazer e os que estão sendo mais fortes, segundo os pro players de TFTA. Beleza? Vamos começar um jogo que eu quero dar mais dica dentro do jogo de level, experiência, ouro, posicionamento e etc. Bora que bora, então galera, a gente tá aqui no loading. Começar do começo. O primeiro carrossel, o que pegar? Um campeão bom, um item bom? Geralmente, o que tá valendo mais a pena é você pegar um item bom. Focar em algum item que você quer fazer. E focar já pensando numa composição que você quer fazer. Então vamos lá. Eu quero ter uma composição de nobre com patrulheiro. Vai ser meu foco pra esse vídeo aqui. Não sei se vai dar certo, pode ser que eu fique útil, mas a gente vai tentar. Geralmente, você vai pensando numa composição, porém, se você começar a vir muito campeão de outras composições, vale a pena você ir comprando, pra ir fazendo, ir deixando de lado e tal. Depois você vende se você não for fazer. Começando então, eu vou tentar pegar ou um bastão desnecessariamente grande, ou uma espátula, a espátula é muito boa, ou um arco recurvado. São os três itens que eu acho muito bons pra pegar no começo, e que funcionam bem com essa composição de patrulheiro que eu quero fazer. Arco com bastão me dá uma guinço, que é muito forte. E a espátula, se eu conseguir duas espátulas, eu consigo um campeão a mais no jogo. Somando duas espátulas, né? Então é muito forte também. Vamos ver o carrossel saindo. O que a gente vai conseguir? Eu tô jogando no servidor brasileiro, então ainda não tem as atualizações do PBE. Tá no servidor live, tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Então tá safe. Vamos lá. Vamos pro jogo. Eu vou dar dica pra vocês, tentar explicar um pouquinho de como isso vai funcionar. Carrossel, carrossel. Um brown de espátula seria bom, velho. Eu não sei se eu vou conseguir chegar. Não vou, porque já roubaram de mim. Então, Elise de arco. Fechou. Elise de arco. Lembrando que todos os campeões que aparecem aqui tem custo 2. Então, a minha ideia é o quê? Faço a Elise, faço esses primeiros minions aqui me liz, vendo ela, uso o dinheiro pra comprar o que tem lá e acabou. Não se preocupe com esse primeiro campeão. Vai ser quase impossível de você usar ele pra uma composição eterna ali. Uma composição no final do jogo. Esses primeiros rounds são bem tranquilos de matar. Até a Elise, que é um dos piores campeões do TFT, consegue. Mesmo que ela demora, mas ela consegue. Vai virar ali a Elise na forma de aranha. Vai matar. A gente conta com aquele RNG de não dropar item nenhum. Valeu, joguinho. Tamo junto. Olha lá. Voltou, então. Vai começar o segundo round. Eu tenho essa Elise. Eu não vou usar a Elise. A Elise é muito ruim. Eu vou vendê-la. Certo? Numa composição de nobre, dá pra ter Mordekaiser, porque eu posso fazer com um Kindred. Nobre com um patrulheiro. E eu não vou ter Tristana e nem coisa. Então, eu vou gastar meu único dinheirinho com isso. E eu posso deixar também esse Kha'Zix aqui. E depois eu vou vender. Nesses primeiros turnos, a minha dica é gastem o máximo dinheiro que vocês conseguirem com esses campeões. Por exemplo, eu não sei se eu vou usar o Kha'Zix. Mas vai que na próxima rotação me aparece mais dois. Eu faço um duas estrelas e consigo, sabe, garantir vantagem. Só lembrando. Todo campeão, ele começa uma estrela. Tá vendo que ele tem símbolo bronze. Pra você fazer um duas estrelas, que fica com símbolo prata, você precisa de três campeões de uma estrela. Três campeões iguais. Então, três Kha'Zix, três Mordekaiser, três Darius. Se você quiser fazer ele três estrelas, você precisa de três campeões, duas estrelas. Então, nove campeões, uma estrela. É o Tier 1 aí, né? Ó, olha só. Eu cantei que ia vir isso e veio. Ó, juntei mais um. Quando eu comprar o terceiro, eles viram um Kha'Zix prateado. Eu posso pôr ele no jogo. Como eu não vou ter nenhum desses dois na minha build, eu vou pegar o Kha'Zix e vou deixar ele aqui do lado pensando um pouquinho no que fazer. O bom de ter o Darius e o Mordekaiser é que eu ganho o bônus de cavaleiro, mas a ideia é ter o Garen. Porque também me dá o bônus de cavaleiro e me dá o bônus de nobre. Então, Garen e Mordekaiser seria o combo ideal pra mim. Já dropou a Guinsoo. Show. Já tem a Guinsoo na mão. Preciso da Vayne agora. Ou da Ashe pra colocar a Guinsoo. São dois dos melhores atiradores aí que eu gosto. Uma lágrima. Muito importante. Aí, não veio mais item nenhum. Só lembrando, como é que eu deixei o posicionamento? Eu deixei os dois cavaleiros pra direita e o Kha'Zix da esquerda. Os assassinos, eles sempre pulam em diagonal. Então, se você quer que ele se encontre com o seu time, você tem que deixar ele separado do seu time. Olha, veio um Garen, mas veio mais dois Darius. Então, no momento, a gente vai assim. Eu acho que eu vou tirar o Mordekaiser e colocar o Garen, que eu prefiro o Garen aqui no começo. E aí, você pode olhar a movimentação dos jogadores. Tá tudo pra direita, no meio, meio, direita, meio, direita. Tá tudo na direita. Então, eu quero enfrentar eles. Eu vou deixar assim. Não coloque os itens de começo, tá? Os itens você pode guardar. Não se desespere em sair colocando item que nem um doido. Guarda pros campeões que você quer os itens. E outra. Não é relevante perder no começo. Você pode perder. Você pode ficar atrás. Ele põe um Vários de Shojin. É muito bom. Um Vários de Shojin de arco. Ele vai ficar lutando que nem um doido e tudo mais. Cira bastante dano. Mas tá vendo? É um Vários nível 1. Ó lá. Eu não precisei de item pra ganhar dele. Tô bem. Sabe? Tenho um pouco de dano. A partir de agora, começa uma fase de ouro. Que eu quero explicar pra todo mundo. Que na minha opinião é muito importante. Existe uma coisa dentro do jogo, do TFT, chamada Juros. Que você ganha a cada 10 de ouro que você tem. Ó, veio a Vayne. Vou ter que comprar. Veio o Mordekaiser. Show. O Mordekaiser 3, 2. Aí vou ter que trocar. E vou deixar essa fiora aqui. O resto eu não vou precisar. Não vou comprar. Uma coisa chamada Juros. O que significa o Juros? Tá vendo aqui quando você põe o mouse, ó? A cada final de round você ganha 5 de ouro. Certo? 5 de ouro. Padrão, beleza. A cada 10 de ouro que você tem, você ganha Juros sobre o seu ouro. Então se você terminar o round com 10 de ouro guardado, você ganha mais 1. Se você terminar com 20 de ouro, mais 2. Isso que eu digo é de 10 a 19. De 20 a 29. De 30 a 39, mais 3. De 40 a 49, mais 4. E de 50 pra cima, mais 5. É o bônus máximo que você pode ter. Esse cara tá com campeões fortes. Tá com 2 campeões 2, com o Lucian de Sedenta. Fortinho, mas meu Kha'Zix deu uma paulada forte nele. E possivelmente, eu irei ganhar. Então tá vendo? Sem item. Tive sorte, claro. Peguei 3 campeões nível 2. Consegui colocar sem problemas nenhum. Vou passar de level. E agora que eu já expliquei o ouro, eu vou explicar o level. Aqui embaixo, ó. Tem a experiência, certo? Comprar a experiência. A cada level que você passa, você pode colocar um campeão a mais no campo. Tá vendo que eu peguei level 4 aqui, ó. Tá do lado do meu boneco, ó. 4. Então, eu posso colocar um quarto campeão dentro do jogo. Vou colocar a Vayne. O resto aqui eu não vou usar. Caçadinho, eu não vou usar. Eu posso até vender já. A Fiora, eu devo usar pra fazer o combo de nobre. Tá vendo? Os 3 nobres aqui que eu preciso. Eu vou assim. Tá tranquilo. Deixa eles na frente. Ela atrás pra ser protegida. A gente passa. E guarda 10 de ouro. Porque aí você tem um bônus. Tá vendo? Eu vou ganhar 5 de acúmulo, 1 de juros, porque eu já tenho 10. E 1 de sequência de vitória, porque eu tô ganhando bastante. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar desses caras aí. Acho caçadinho muito forte pra early game. Nossa, caçadinho é... Ai. É, vou perder. Beleza, caçadinho, Garen dele. Garen pra mim é um dos personagens mais fortes early game. Se tiver level 2, então. Meu Deus. Mas beleza. Perdi só um pouquinho de vida. Vou cair lá. Nossa, perdi um pouquinho nada. Perdi 9 de vida. Mas tá tranquilo. Estamos safe. Nós vamos ter o carrossel agora. Esse segundo carrossel é um carrossel mais estratégico. Que você pode pegar um campeão que você precisa. Mas focar num item que você também precisa. Por exemplo, dessas compodas e tudo que tem aqui. A Ashe seria um campeão bem legal pra mim. Só que a Nikits pegou a minha Ashe. Tudo bem, tudo bem, Nicole. Vai ter volta. Eu vou olhar na minha base aqui que eu tenho. Uma... GPC seria bacana, mas não tem nenhuma GPC por aqui. Então eu vou pegar mais um arco que eu gosto bastante, que tá na Tristana, pra vender. Geralmente, tá galera? Ah, o carrossel você vai pelo item. Quase 100% das vezes. Você vai pra montar sua build. Você quer. E como pra mim, Attack Speed é uma das builds mais fortes. É um dos stats mais fortes do jogo. Vale a pena pegar os arcos recurvados. Tá bom? É, eu tava falando de experiência, certo? Muitas dúvidas do Twitter da galera foi... Vou vender pra pegar. Ó, vai ficar VN2. Pronto. VN2, já dá pra equipar Guinsoo. Lembrando, aquela colinha, aquela tabelinha que eu mostrei pra vocês. Eu já decorei. Então, vai aqui. Tudo isso aqui eu não vou usar, tá vendo? Eu não vou usar Rek'Sai, eu não vou usar Ari, eu não vou usar Blitz. Eu já tenho em mente a compra que eu quero fazer. Então, deixa aí. Deixa passar. Guarde ouro. É muito importante você guardar ouro, ter juros, pra ter economia. Que é o que todo mundo fala. Por que é importante ter economia, galera? Porque com economia você consegue gastar em experiência. Pra passar nível, pra poder colocar mais campeões no jogo. Certo? Essa aqui é uma dica também bacana, ó. Tá vendo aqui do lado do meu personagem, tem esse bagulho bronze? Quer dizer que eu tenho 10 de economia. 10 ou mais, até 19. Tá vendo aqueles caras, o Zanok, ó. Ele tem 2. Então quer dizer que ele tem 20 de economia. De 20 a 29. Então você consegue ver quanto de ouro tem cada adversário seu que tá jogando aí. Pra você ter uma ideia. Se ele tá guardando dinheiro, se ele tá investindo, se ele não tá. E assim vai. Ó, veio uma Ashe. Ashe eu vou usar. Ashe é muito boa. Porque a Ashe me dá o bônus de patrulheiro. Eu posso até vender esse Kha'Zix. Tirar esse Kha'Zix e colocar essa Ashe. Que eu ganho bônus de patrulheiro. Só que a Kha'Zix é 2 e a Ashe é 1. Vamos arriscar? Vamos arriscar. Eu posso arriscar. Vamos ver o que que rola aí. Deixei esses itens aqui porque eu vou esperar. A lágrima com a espada GPC dá uma Chojin, que é muito boa pra Ashe. E o negócio com o bastão dá uma Guin, que também é muito boa pra Ashe. Então, a gente vai esperar aí ver o que vem. Como eu vi que tava todo mundo mais pra direita, eu coloquei meus personagens mais pra direita. Assim a Ashe e a Ashe não precisam andar muito pra atacar. Agora o cara tem um Shen de redenção, que é fortíssimo. Ele não toma dano de ataque básico. Meu Deus, ele tem a Lulu Uta aí também. Tranquilo. Vou perder, beleza. Acho que o Kha'Zix não faria muita diferença. O cara tem 4 personagens nível 2. Tem itens. Tá mais forte. Estamos safe. 21 de ouro. O que significa? Ganhei mais 2 de juros. Então, 7 de ouro no próximo round. Nesse começo, eu não indico vocês a ficar atualizando ou comprar experiência. Só se for contra os Krugs. Porque os Krugs são os bonecos mais fortes do mundo. Nada disso aqui eu vou usar. Então, 4 de ouro me dá 4 de experiência. A cada 4 de ouro que você gasta, você gasta 4 de experiência. Eu tô com 6. Se eu gastar mais 4 de ouro, eu gasto e consigo colocar mais um campeão. Eu geralmente faço isso nos Krugs. Porque os Krugs pra mim é um round muito importante. Que dá item. Se você perder, você perde muita vida. E eles são bem complicados. Na minha opinião, eles são muito difíceis. Então, coloquei. Estamos safe. 5 personagens. Já tô lá, eu tenho 5. Posso guardar um pouquinho agora de ouro. Pra tentar fazer economia e comprar os campeões que eu preciso. Tem um pouquinho de azar que não veio Garen. Ou Fiora, pra eu poder substituir esse Darius. E colocar o bônus de Nobre. Mas tá aí, ó. Opa! Gosto bastante da capa Negatron. Eu achei ela um item muito forte no jogo. Não deu mais nada, né? Tem que dar uma sorte no RNG. Ah, falando nessa aleatoriedade dos itens. Já foi arrumado no PBE. Agora mudou bastante coisa no PBE. No dia de hoje. Na atualização que saiu é hoje. Deve entrar ao vivo dia 17. No live dia 17. Um negócio assim. Então, fiquem ligados aí. Que tem muita coisa boa em 9 vindo. Bom, galera. 31 de ouro. Eu não vou usar Tristana. Eu não vou usar Rengar. Eu não vou usar Shen. E eu não vou usar Brown. Mesmo... Ah, como é que o Brown? Ele faz Glacial e tudo mais. É, não. Agora não é o momento de gastar esse 2 de ouro. Colocar o Brown e etc. O cara fez uma VN3. Cadê? O cara tá com uma VN3 de comida infinita, cara. Meu Deus do céu. Bom, vocês estão vendo que eu não tô gastando nada em atualizar. E eu não tô gastando nada em comprar experiência. Como eu disse. Não se desesperem de ficar atrás do jogo. Meu Deus, o cara tá de bônus nobre, né? Cara, não. É a Nicole. Não se desesperem, tá? Em comprar... Experiência. Perder nesse começo é normal. Ainda mais pra bônus nobre. Tem bônus que são mais fortes no começo. E bônus que são mais fracos. Então, o nobre é muito forte no começo do jogo. Ó, não veio nada que eu quero. Eu vou guardar dinheiro. Eu poderia tirar isso aqui e colocar pra ganhar o bônus? É, poderia. Mas vai valer a pena? Porque são personagens nível 2. Na minha opinião, não vai valer a pena. Então, a gente bota. Ganha o bônus de cavaleiro. Tá safe do safe aqui. 40 de ouro. Eu já ganho 4. Então, eu vou ter 10 de ouro no próximo round. Se eu perder, eu já vou pra 50. E quando eu chegar a 50, é que eu vou começar a jogar. Principalmente. É que a gente vai começar a fazer esse ouro rodar. Pra roletar, dar experiência e ganhar mais... Tirar mais campeões. É o cara que tá com a Vayne 3. Possivelmente eu vou perder. O cara tem uma Vayne nível 3, né? Olha isso. Os críticos que ela dá. É, então. Aí, presta atenção. Ele tem uma Vayne 3. Mas olha a economia dele. Ele tem 1 de gold aqui. 10, no caso, né? Eu já tenho 40. Possivelmente, mid, late game. Ou late game. Eu vou ganhar descara. Mas isso só o tempo vai dizer. Se eu não ganhar, vocês podem me reportar. Olha lá. Ganhei 10 de ouro. Depois desse round, eu vou chegar a 50. Tudo bem que agora eu já tô com bastante ouro. Se vier alguma coisa, eu posso... Ó, veio uma Vayne. Eu vou ter que comprar. Beleza? Fiquei com 49. E agora, galera? Espero, não espero. Posso fazer. Dá uma atualizada. Ver se vem alguma coisa. Ó, veio outra Vayne. Outra Ashe. E outro Darius. Ótimo. Muitas coisas que eu preciso pra minha composição. Vou fazer aqui o Darius. Eu não preciso tanto assim. Vou guardar. Fizeram uma Tristana 3. Fizeram um Kha'Zix 3. Tá legal o jogo. Os caras tão com RNG como, ó. Lá em cima, clã. Tô contra o Jeff, que é o primeiro lugar. Tá com 100 de vida. Cheio de item. Um boneco nível 3. Cinco nível 2. Eu vou perder. Tá muito forte. Não fiquem bravos, tá? Que eu tô perdendo. Não fiquem tristes. É a vida. É normal. Bom. Agora, 49 de vida. Eu tenho que começar a jogar. Tenho a economia, como eu falei. Vai ter um carrossel agora. Eu vou ser um dos primeiros a pegar. Eu posso pegar mais um item. Principalmente um item pra minha Ashe. Se eu pegar uma GPC, eu ganho uma Shojin. Eu acho muito boa. Se eu pegar um bastão, eu faço... É... Um outro... Um... Uma outra... Ai, como é que é o nome? Meu Deus. Bugou. Boa, tá Ginsk. Acho que eu vou pegar o bastão e fazer uma Ginsk. Só que tá na Fiora, né? Sem ninguém pegar a Fiora. Pegar o NAR. Ah, o cara vai pegar a Fiora, velho. Ah, Fiora não. A Kali. Meu Deus. O cara pegou a Kali, velho. Moloque sem vida. Vou pegar a hora ali no sol. Ah, ficou triste, né? O cara ia pegar a hora ali no sol. Ficou triste. Setem sempre por prioridade, tá, galera? Não só por campeões, mas prioridade de itens. Eu queria a Ginsu primeiro, não. Deu, vou pra Shojin agora. Entendeu? Eu acho a Ginsu um dos itens mais fortes desse jogo, velho. Você ganha 3% de ataque speed a cada ataque básico. E é stack infinito. O campeão dá um ataque básico, 3%. Dá um ataque básico, 3%. Então, quanto mais ele ataca, mais o bicho pega. Vendeu o Aurelion. Vou colocar a Shojin na Ashe. Daqui a pouco eu vou ter uma Ashe melhor. Boletato com 56, ó. Veio a Ashe. Veio o Garen. Hum, falta pouquinho. Pra eu fazer o Nobre. 50 de Gold. Vou parar. Tô com 47 de vida. Eu acho que tá de boa ainda. Dá pra perder. Eu vou colocar esse arquinho na Ashe. Eu preciso de ataque speed pra ela. Pra ela poder estacar isso o mais rápido possível. Skazix. Deve sair na próxima round. Pra eu ganhar o bônus de Nobre. O bônus de Nobre acho que vai me ajudar muito mais do que Skazix. O cara tem uma Vayne 3, né, velho? Aí fica complicado. Tamo safe. Tamo vivo. Já ganhei jogo com 1 de vida. Dá pra ganhar com 36. E eu realmente aconselho vocês a não se desesperarem. Pra 62 de vida. Vamos lá. Lucian é Nobre. Eu acho o Lucian mais interessante do que a Fiora. Posso colocar isso. Tô com 60. Passo 2 de experiência. Abre espaço. Coloco o Lucian. Junto com o Garen. Fechei os Nobres. Kha'Zix aqui. Vai ficar. Vai ficar. Imperial mais as lâminas. Ter o Draven comigo é legal. Por causa desse maluco aqui. É legal. Mas eu acho que ele não entra na comp. O que eu posso fazer? Vender o Kha'Zix. Vender a Fiora. Vou pôr o Draven aqui pra ver o que rola. Vamos lá. Melhorei minha composição. Nobre caiu no Lucian. O problema é que... Vamos ver se eu ganho. Vamos ver se eu ganho. Olha lá. Já melhorei. Tá vendo? Preciso da minha Ashe ultar o Lucian. Se o Lucian não desviar. Meu Deus. Mexe e errou. Dá. Ganhei. Você vê? O jogo começa, ó. Vai fechando a composição que a gente quer. O jogo começa a ficar melhor. Ó. Estamos contra os lobos. Aqui eu dou uma dica bem legal. Tá? Coloque um campeão seu lá na esquerda sozinho. Pra ele ser o alvo dos lobos. E os outros da ponta. Os lobos são assassinos. Eles pulam invertidos. E eu posso rodar aqui. Roletar. Ó. Achei um Garen. Garen 2. Vou colocar o Lucian. Certo? 58 de gold. Duas experiências. Para no 50. Eu tenho que aumentar a experiência. Essa composição precisa de 4 patrulheiros. Eu preciso de espaço nela. Beleza. Passou. Os lobos. Cara. Difícil perder para os lobos. Mas dá para perder. Não vou zicar aqui. Aí. Eles são bem fortes. Mas eles são bem frágeis também. Sai um arquinho. Só um arquinho, gente. Um arco com um negócio. Dá um item que eu não acho tão legal, velho. Um arco com um bagulho. Ó. Veio mais um Lucian. Mais dois Garen. E mais um patrulheiro. Mais um patrulheiro é bacana. Vou comprar mais experiência. Eu vou pôr mais um arquinho. Na Ashe. Que vai dar pelo canhão fumegante. Acho legal o canhão fumegante. Não é dos melhores itens. Na minha opinião. Mas ele. Ele dá range, né. Os ataques do Zor e Etro. Os ataques não podem ser esquivados. Isso eu acho que é muito bom. Contra com posições de Yordle e etc. Tem que começar a prestar mais atenção. Em posicionamento e economia. Que são coisas importantes. Ó. A Naked está jogando bem. Está com a economia alta. Não sei porque eu fui ter ela. Mas tudo bem. Ah. Eu deixei meu Lucian separado. Mas ó. Olha como o jogo muda. Está vendo? Fechou a composição. Fechou o item. O jogo vai. Dando outra pegada. Vamos organizar aqui, né. Faltou um Lucian para fazer um Lucian 2. Eu deixei o Lucian todo perdido. Até deu bom. Liberia Glacial. Cara. Os Glaciais que eu mais gosto é a Sejuani. Então eu vou deixar meio que passar. O que eu posso fazer, ó. É 1, 2, 3. Paro com 50. E põe o Draven para me dar o bônus de Imperial. Certo? No momento. Né. Não vou roletar. Ainda estou safe do safe para roletar. Minhas duas vêm aqui. Beleza. Eu poderia colocar o Varus? Poderia. Mas o bônus de Patrulheiro é só 2 ou 4. Eu preciso do Kindred. É o Varus e o Kindred dos outros 2. E aí eu posso tirar esse Draven e colocar... Eu já tenho level para colocar... Tirar o Darius, o Draven e colocar o Varus e o Kindred. Vamos lá. Eu estou com outro cara que está em primeiro. Vamos ver se a minha composição... Nossa. O Garen do cara está muito monstro. Ah, e a Sejuani eu estou? Não. Cara, graças a Deus a Sejuani do cara não estou. Mas assim, ele está com Caçadinho 3 e com Garen 3. Isso é muito forte. Mas eu matei o Garen. Nossa, ele está uma Tristana 3 também, velho. What the fuck? Mas está vendo? Ganhei do primeiro lugar, clã. Nós estamos safe do safe, velho. Não importa perder vida. Segue a economia. É muito importante. Porque a melhor dica que eu posso dar para vocês é a economia. Agora eu estou meio longe. Então agora eu posso ter uma rodada de roletar. Uma rodada de roletar importante. Me deu um Mordekaiser. Me deu mais um Darius. Outro Darius deu dois. Me deu mais um Draven. Mais uma roletadinha. Um me deu o Kindred e a Sejuani. que eu preciso comprar. Cara, o Darius não vai ficar nessa comp. Vou pegar a Sejuani. Vou trocar. Ganhei Glacial. Eu vou ter que vender esse Draven porque o Draven é outro que não vai ficar nessa comp. Como eu falei, a ideia não era ter essa. Ah, eu vou vender um. E vou deixar assim. Estou jogando contra o último lugar. Vamos ver se eu consigo vencer desse cara. Me congelou. Sejuani lutou. Bom ult da Sejuani. Sejuani é um dos campeões mais fortes para lutar. Meu Deus, velho. O range do cara está muito forte. Vou perder. Perdi para o range do cara, velho. Não! Mas está safe. Ainda estou com 29 pontos. Esse cara eu podia ter jogado meus campeões mais para a esquerda. Bom, o que eu tenho travado lá na minha base? Eu tenho uma capa Negatron. A capa Negatron com espátula me dá runã. Possivelmente a espátula não vai sobrar. A Nikes já está indo lá pegar. Conheço ela. Trouxa dos infernos. Posso pegar a Attack Speed. Na Nidalee. Para colocar. Ou posso pegar uma coisa ainda melhor. Que é armadura. Armadura com coisa da Disarme. Disarme para mim é um dos itens mais legais. Eu vou colocar na minha Vane. Não na minha Ashe. Ou coloco na minha Ashe. Não, minha Ashe vai congelar. Eu vou colocar na minha Vane. Minha Ashe está em Glacial. Ela vai congelar. Está safe. Ó, veio mais um Mordekaiser. Também é muito importante. Não tenho nada para colocar. Ó, o Kratos veio aqui. A gente vende. Tira o Draven. Coloca o Kindred. Vou vender, como eu falei. Vou vender os Draven. Vem isso aqui. Vou colocar isso aqui na Vane. Dar o Disarme. A gente consegue dar umas roletadas. Porque a gente tem bastante ouro. Nada que a gente precisa. Nada que a gente precisa. Mais um Kindred. Isso é bom. Experiência. Para com 51. Opa. Troca. Ah, eu devia ter tocado o Gare. O Kindred. Nossa. Vamos ver se eu consigo ganhar. Nossa, o Varus do cara está muito forte. Meu Deus. O... O Luz entrou na frente, velho. Aí. Ganhei do Miu. Eliminei. Subimos no Rank. Fomos lá para cima. Começando a fechar a Comp. Falta um Patrulheiro, que é o Varus. Eu posso tirar para colocar o Varus no momento. Nada. Não posso tirar. Então, eu preciso de Experiência para colocar o Varus. Se eu já sei que meu foco é o Varus, eu não preciso mais gastar com outra coisa. Eu preciso do Varus em campo. Então, eu preciso começar a usar o bônus de ouro que eu tenho. Que eu estou com a economia. Para colocar o Varus em campo. Eu devisei mais um Darius. Mas eu já vendi meu Darius. Veio outro Varus. Darius eu vou esquecer. Ele não vai entrar na Comp. Como eu já falei para vocês. O Garen vai até entrar. Mas eu não posso comprar. Porque eu não tenho espaço para comprar o Garen. Não tenho espaço. Vou deixar o Garen aqui e o Darius aqui. Experiência. 1, 2, 3. Beleza. Chegando. Aqui, ó. Pronto. Troca de lugar. Pergunta. Todo mundo na direita é bom. No meio é bom. No meio é bom. Está todo mundo próximo para mim. Só o Zack Knock. Que eu acho que está com uma Comp bem difícil para eu conseguir vencer. Eu acho que eu ganho desse cara. O Nobre foi do Garen. Importante. Consegui matar o Darius dele. Darius. Ó, mas Sejuani lutou. Sejuani lutou a gente sabe que é muito forte. Safe do Safe. Kinder de Lutô também. Desarme da Vane. Muito bom. Vocês estão entendendo, galera? Como joga esse jogo? Qual é a intenção de você ter posicionamento? Você ter dinheiro? E focar numa composição que você quer? E focar numa build que pode dar certo para você? Vai estar pronto. Perdeu. Ó. Agora é round de Aquamina. Que é round de item. Geralmente, você não fica roletando nesses rounds, tá, galera? Não fica roletando porque não vai mudar muita coisa na sua vida. Então, 62 eu consigo dar 1, 2, 3. 36 de experiência. Cada round que passa te dá 2 de experiência. E você pode comprar 4 de experiência com 4 de gold. Então é isso que eu estou fazendo no momento. Comprando essa experiência. No próximo round eu vou ser 38. Se eu gastar mais 2 roletadas, eu já ponho vários e ganho meu bônus total de patrulheiro. E aí o meu foco é começar a investir nesses campeões. Você percebeu? A galera já caiu, ó. A galera que não guardou, já caiu. É claro. Se eu chegar e perder mais uma e ficar com 10 de vida, eu vou ter que gastar o dinheiro. Não adianta eu ter ele guardado. E aí, todo mundo congelando. Teram 2 itens. Isso aí me dá um zéfiro. É um item bacana pra colocar num tanque. Mas eu já vou investir no Garen, esse zéfiro ou no Mordekaiser. Bom, vamos gastar. 1, 2, pronto. E agora, deixa eu ver como é que tá. Meio, direita, direita, esquerda. Cara, eu vou deixar aqui por enquanto meus personagens. Eu vou pôr a Sejone aqui, o Varus aqui. Pronto. Agora eu preciso evoluir esses campeões. Dei uma roletadinha. Vem o Varus, ótimo. Veio mais um coisa. 48, a gente para. O jogo vai começar. Varus 2 é muito importante. Preciso do Kindred, mais um Kindred. Fazer o Kindred 2. Esse cara, pra mim, é o que eu acho que vai ser mais difícil. Porque a Sejone dele tá dando muito tempo pro Brand dele lutar. Mas, minha Ashe congelando a Sejone. Ah, e lá conseguiu lutar, cara. Olha isso, velho. Meu Deus, morri. Luta, Kindred, luta, Kindred, luta. Linda. Safe. Safe, clã. Eliminei mais um, viu? Tudo é uma questão de posicionamento e sorte no ultimate dos adversários. Já estamos no top 4. Muita gente vê na minha live e fala, mas tá com pouca vida, não sei o que, para de guardar dinheiro e tal. É muito importante. Opa, Kindred 2. Safe. Galera, esse meu último level, vai ser pra colocar, sei lá, mais um Cavaleiro, tipo uma Kayle. Então, no momento, eu não preciso tanto dela assim. Eu posso atualizar, tentar pegar mais campeões que funcionam pra minha composição. Posso ir até 40 agora. O bônus não é dos melhores, o mais importante. Opa, vem um Lucian. Finalmente um Lucian 2. Pronto. Agora falta uma Sejuani, que eu preciso. Vou trocar ela aqui com o Garen. Quero que a Sejuani consiga lutar, velho. O Lucian da Sejuani é um dos mais fortes do momento. Ó, o cara tá level 6. Eu tô level 8. Ele tem 20 de gold, eu tenho 40. Olha a diferença, galera, de economia. Veja se isso não faz diferença na hora do jogo. Na hora de ter campeões. Esse cara tá com 78 pontos. Ele foi o primeiro até agora. O que ele fez com isso? Ele ganhou duas outras pessoas. Mas agora ele vai começar a perder. Ó, mais um vários. Coisa que eu uso. Posso dar mais uma roletada. Não veio nada, eu vou deixar. Eu tô safe ainda. Se eu perder mais uma, eu ainda tenho bastante ouro. Vou deixar aqui do lado. Não tem nada que eu... Até uma Sejuani que eu... Eu decidi... Que eu poderia fazer. Mas eu vou deixar assim pra ganhar o máximo de ouro possível. Vou colocar na Sejuani. Acho que eu vou colocar o Zéfiro. Seja Sejuani, vida. Viva. Uma coisa de posicionamento que eu sempre falo pra vocês. Vejam onde vai ficar os posicionamentos dos adversários. A minha compa é boa pra ficar perto, colado, cara a cara. Então é importante pra mim que eu consiga ficar próximo deles. Do jeito que tá as composições. Ó, a Catarina vai ter dificuldade de entrar. Ó, tá vendo? Ela não conseguiu pular em ninguém. Porque eu tava cara a cara. Ninguém deu espaço pra Catarina pular. Bônus de patrulheiro me ajuda bastante. Todo mundo lutou. Esse aí é mais um que foi pro saco. Tchau. Sobramos em 3. Lembrando, eu tava com 29 pontos lá embaixo. Nós estamos em 3 e eu sou o segundo. Agora, eu não tenho nenhum item parado na base. Eu não tenho nada, eu não tenho nem o que pegar direito. Nada disso me interessa. Então eu vou pegar uma Lágrima da Deusa para o meu Kindred. É muito importante que o meu Kindred consiga ultar. Como funcionam os Ultimates? Eu nem expliquei isso, eu tô explicando no final do vídeo. Ele é a mana que o campeão tem. Que o boneco tem. Eu já vou mostrar pra vocês. Quando ele enche a mana, ele usa o Ultimate. Então você coloca uma Lágrima, a Lágrima da mana. Consequentemente, ele vai encher o Ultimate mais rápido. Aqui, ó. Mordekaiser, vem o 3. Posso virar. Nada que eu quero. Quem fechou alguma coisa, 3 aí, ó. Fecharam um Garen 3. Nada que eu quero. Seja o Annie, boa. Kale, Mordekaiser, Varus e Kale. E aí, não tem muito o que eu pegar. Posso vender esse Lúcia. Pegar essa Kale. Vender uma Vennie e pegar o Varus. Porém, aí. Colocar a Lágrima no Kindred. E comprar uma experiência, já que eu vou ficar com 40. Sempre manter acima da base, tá, galera? Ó, Lulu dele tomou meu Fantasma. O cara tem um Garen 3. Essa porra não morre de jeito nenhum. Seja o Annie lutar. Seja o Annie lutar é bom. Seja o Annie lutar. Kindred vai lutar agora. Vai tankar o que resta de dano deles, do Varus. Safe, do Safe. Jeff, casa. Um de vida o Jeff ficou. Preciso de mais uma Seja o Annie. Fazer uma Seja o Annie 2. 3, é, 2. E mais 2 Mordekaiser. Fazer um Mordekaiser 3. Pra mim é muito importante. Nada, nada, nada. Bora roletar. Nada, nada, nada. Bora roletar. Vem uma Echinha. Já tem uma aqui. Já tem dois Varus também. Já tem uma Vennie. Eu vou abdicar da Vennie. Vou pôr a Echinha aqui. Mais uma roletada. Mordekaiser. Aí fudeu. Aí você me ferra. Aí eu vou abdicar do Varus. Mordekaiser. Vou dar mais uma. Kha'Vix, não sei o que, não sei o que lá. Vou dar mais uma. Seja o Annie. Pode. Nesse momento, como eu tô tão à frente, eu não vou deixar 40. Eu vou deixar 39 mesmo, tá? Tô contra o Jeff novamente. É, a Miss Seja o Annie ficou level 2. Agora a chance da Miss Seja o Annie tá ainda maior. O Nobre caiu no Garen. Então ele vai tankar bastante a linha de frente. Seja o Annie tá bem safe ali, ó. Vai dar um tom todo mundo. Aí, safe. Eliminei o Jeff. Sobrou eu contra o JVT4. 4. Tem até um Lucian aqui, mas eu nem vou comprar porque eu não vou fazer um Lucian 3. Não vou, cara. Tem que pensar isso, tá, galera? Eu não vou fazer um Lucian 3. É muito difícil. Dragão. Dica do dragão é uma dica muito importante. Eu vou comprar duas experiências. O dragão, ele não recebe muito dano mágico. E ele é taquinhária. Então a dica que eu dou é você colocar os seus personagens da maneira mais separada possível, tá? O que eu tô deixando é interessante. Por quê? Como ele é taquinhária, se você deixar todo mundo separado, a ideia é que ninguém consiga... Que ele não consiga acertar todo mundo e eliminar seu time inteiro. Se você tem problemas contra os dragões ou contra o dragão, faça isso, tá bom? Vamos lá. Ele toma o fantasma, então ele perde bastante vida. Ele toma o zéfero. Fica voando. O patrulheiro já ativou. Ataque speed de todo mundo é muito alta. Congela. Kinder de alto. Safe fazer... Opa! Ele dropou uma Chojin. Meu Deus! Ele dropou uma Chojin. Que vai pra Ashe, velho. Que vai pra Ashe, mas sem pensar meia vez, meu amigo. Aqui, 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 coloca na frente, trava o máximo que puder. Nada que eu quero aqui. Passei. Opa! Veio uma Ashe. Veio um Garen. Interessante. Vou comprar. Nada que eu quero aqui. Vou rodar. Nada que eu quero aqui. Mais uma rodada. Mordekaiser. Garen. Linda! Linda a rodada. Dá pra buscar esse Garen, hein? Não. 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 Veio a Ashe. Tá bom. Fiquei com 28. Tá safe. Como eu tô no 1x1, você pode gastar o seu ouro. Você pode roletar. Mas você viu quão importante, galera, ter... Ó, quando a meiais chutar, ela vai ultar muito rápido, velho. Ela vai ultar. Vai dar um, dois hits e vai ultar de novo. Olha isso, velho. Duas Chojin não tem sentido. Cara, duas Chojin não faz sentido. É muito forte. Eu tô a 1 Garen de fazer 1 Garen 3. A 2 Ashe de fazer 1 Ashe. 2 Ashe 3. Tem uma Vayne agora. Eu posso comprar. Posso roletar. Outra Ashe. Nice. Outra Vayne aqui. Vou trocar pelo Varus, então. As trevas devem temer. Nada, nada, nada. Outra Vayne. God. Continuar roletando. Opa, mais um Garen. Garen 3. Boa. Percebem, galera? Agora eu posso comprar o Lucian. Qual a diferença de você ter dinheiro ou não ter dinheiro? Sejuani, eu vou deixar aqui. Ele mudou de lado, ó. Ele mudou de lado. Ele veio mais pra perto de mim. Eu acho isso bom. Eu acho que ele posicionou mal. Ele tinha que ter ido mais pra longe. Se ele coloca o time lá na outra ponta, ele abre espaço. Meus carries tem que andar. E isso pode ser ruim. Sejuani dele tá congelada. Sejuani dele ultar... Sejuani dele ultou. Isso foi muito ruim. Tá todo mundo meu congelado. Preciso que a minha Sejuani ulti quando sair do stun. Bom teammate do Garen... Do Kindred. Essa Sejuani tá muito stunada. Ela não vai conseguir ultar. Ultou. Bom, minha Sejuani ultou. Meio caminho andado, clã. Todo mundo congelado. Bônus de patrulheira ativando nos quatro. Mais um T do Kindred. Safe do safe. Mais uma vitória. Já passei o cara. E de novo. Tenho economia pra girar os meus bonecos. Roda. Uma Ashe. Uma Ashe. Vamos ao jogo. Uma Ashe. Não. Uma Ashe, uma Ashe, uma Ashe. Também não. Ali é um Kindred e um Lucian. Não adianta. Não vou fazer nada disso aqui. Três. Eu vou gastar. Outro Kindred. Material. Não. Não. Também não. É. Não veio. Não veio. Ele mudou de lugar? Ele deixou igual. Vamos lá. Se ele deixou igual, eu acho que a gente tem chance de vencer. Se eu perder isso aqui, eu que vou ter que mudar. Opa. O nobre caiu nas... Meu, o Fantasma caiu no Garen. Que delícia. Ah, a Sejuane dele eu tô de novo, velho. É, eu tinha que desgrudar da Sejuane dele. Aí, minha Sejuane eu tô. Tá safe. Ganhei. Capaz que eu elimine e seja vitorioso agora no jogo. Safe, galera. Tá aí. Um de vida. Ficou o JVNT. JVT. Ó. O que tem pra pegar, velho? O que tem na minha base? Não tem nada na minha base. Tem uma lágrima no Kindred, né? Posso pôr uma Chojin nele. Pôr uma Chojin no Kindred. Se der uma Chojin no Kindred, eu consigo me dar bem. Não tem nada pra fazer. Opa, tem uma da Sejuane. Tem outro Varus. Não. Já Sejuane aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não tem nada. Ele mudou de lugar? Ele não mudou de lugar. Ele mudou a Tristana. Ele tá mudando. Ele tá colocando mais longe. E eu acho isso interessante. Pra mim. Vamos lá. Eu acho que assim, a minha computa tá tão melhor que a dele que se ele colocar longe ou perto eu acho que não vai adiantar. Mas vamos ver se vai mudar. Posicionamento é muito importante nesse jogo. Nossa, pegou a Sejuane. Mata, mata a Sejuane, por favor. Linda. Nossa, foi mais fácil ainda. Nossa, foi mais fácil ainda. Safe. Todo mundo vivo. GG Well Play. Eliminadaço. E eu saí como vitorioso. Wiu, 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 wiu. Vitória. Vou pegar a tabela final aqui pra vocês verem. Aí, ó. Essa é a tabela final. Vejam a diferença de todo mundo. Eu fui o que tive mais campeão. A Nix teve também bastante. Porque ela sabe fazer economia e tal. Tiveram gente com mais bonecos do level 3. Mas que não foram longe. Então, o quão foi impactante a economia que eu fiz no jogo. Pra pegar os combos que eu queria. Esse combo que eu fiz é um dos mais legais. Esse jogo é um dos que eu mais gosto. E é um dos que eu mais indico pra vocês fazerem. Pra vocês encaixarem. Com esses campeões que eu fiz, tá? E aí, aquela última vaga é uma KO. Se você conseguir colocar a nona vaga. Seria o mais importante de todos. Beleza? Bom, galera. É isso. Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa. Falei sobre ouro. Falei sobre experiência. Falei de quando roletar, quando não roletar. Falei sobre posicionamento. Por mais que eu tenha mudado pouco o meu posicionamento. Aqui nesse jogo eu dei muita sorte. E deu certo o meu posicionamento. Os adversários tentaram mudar, mas não funcionou. Falei sobre os melhores itens que eu acho. A Guinsoo, a Shojin. A estática é muito boa. A Hunan é muito bom. Não faça o Anjo Guardião. O Anjo Guardião não é bom. O item de desarme é muito bom. Faça o item de desarme. Dançarina Fantasma também é muito bom. Façam. Tentem colocar os melhores itens nos seus melhores carries. E lembre-se que a sua composição tem que ter um carry. Aquele carry vai ter que ter os itens. Se vai ser um atirador, se vai ser um mago. Aí é você que define. Beleza? Bom, qualquer outra dúvida que vocês tiverem. Deixa nos comentários. Eu vou tentar responder todo mundo. E eu tiro essa dúvida para vocês. Beleza? Valeu demais por terem assistido a esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay mais explicativa de TFT. E a gente se vê no próximo. O canal está de volta. Então não se esquece de se inscrever. Deixar o like. Compartilhar. E é nóis. Valeu, valeu. Fui. Tchau, tchau.